No dia 26 de janeiro, uma nova gestão tomou posse da coordenação do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM, localizado no município de Silveira Martins. O local abriga diversos projetos e iniciativas com foco na comunidade. A nossa unidade Silveira Martins está no centro da cidade e isso para nós executar nossos projetos facilita muito. Essa relação com a sociedade, que muitas vezes ocupa o espaço com o próprio museu da cidade, a biblioteca do município está dentro da universidade, serviços de saúde, muitos usam os próprios laboratórios de informática, as escolas, isso fortalece muito a relação da universidade com a sociedade. E outros projetos que envolvem muito mais a pesquisa e esse resultado, quando as pessoas começam a conviver e enxergar, e esse projeto é traduzido para uma linguagem mais popular, que as pessoas não entenderem, elas começam a se apropriar. Então essa é a forma da universidade estar muito mais presente com a sociedade, através dos nossos projetos, que são mais de 12 projetos acontecendo aqui na unidade e compartilhando os espaços, compartilhando auditórios. Então hoje é uma simbiose Silveira Martins com a nossa unidade. E então a universidade, e eu falo como a Quarta Colônia como um todo, através até do projeto Geoparque, que está inserido nessa região, faz com que a nossa universidade fique cada vez mais presente na região da Quarta Colônia. A professora Fernanda Carvalho Colovini assumiu como coordenadora, juntamente com os professores, Gerson Verlang e Juliana Peterman, que serão suplentes. Esse espaço já cresceu muito na mão do comitê anterior, o comitê gestor liderado pela professora Amanda Scherer. Então é uma joia que a gente está recebendo. E o desafio é justamente dar continuidade ao crescimento, à expansão e especialmente ao envolvimento desse espaço com a comunidade, tanto de Silveira Martins quanto da Quarta Colônia. O momento também foi marcado pela despedida de Amanda Scherer, que ocupava a coordenação, e dos professores Enéas Tavares e César de Davi. Foram muitas as conquistas aqui, muitos embates também. Serviço público também é disso, de contradições, enfim, de muita discussão para se chegar a um consenso. E aqui em Silveira, hoje o FSM Silveira Martins, o projeto começando em 2016 e aí nós começando em 2017, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro desafio foi como reorganizar um espaço e ao mesmo tempo como fazer com que a comunidade pudesse voltar a acreditar em nós. Porque a comunidade acreditou demais na UDESM, vamos imaginar. E, sobretudo, um desafio que foi assim e que ainda continua é por que não tem mais aula. porque pensar o FSM se pensa basicamente em ensino, não se pensa em extensão fora da universidade, não se pensa em pesquisa. Então, foi bem difícil convencer que não são mais as aulas tradicionais que aqui estão, mas que aqui tem, assim, uma profusão de aulas, de projetos, de pessoas que fazem, além do que fazem no campo sede, ainda trabalham aqui com projetos de extensão e também de pesquisa. Então, eu hoje me sinto feliz, porque parece que nós conseguimos preencher um pouquinho desse vazio aí, ou desse mal-estar que ficou para o fechamento da UDESM. E aí